A CIDADE NO BRASIL 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 A investigação tecnológica Renault deu um novo sentido a conceitos como a inovação, o conforto e a versatilidade. Para descobrir até que ponto o automóvel evoluiu e o prazer que pode oferecer, venha-se vir a bordo de uma Renault Space. Renault Space Um marco na história do automóvel Estou farto de ser enganado! O que é isto? Quem é, minha mãe? Eu preciso saber! Quem é, minha mãe? Quem é, minha mãe? Quem é, minha mãe? Eu sou a sua mãe! Sou eu! Não! Não é com você! É impossível! A mãe é? A mãe é, minha mãe! Só um momento, meu telechamada. Meu amor! Meu lindo! Meu lindo! Telechamada. Dá conta de recado. Procurar o automóvel com a melhor tecnologia e performance é como olhar para um estereograma. Em pouco tempo, você acaba por encontrar a melhor opção. Onda Civic EX. Exatamente aquilo que você procura. Eu vivo com o meu tempo progresso. Para revelar uma nova pele, descobri plenitude XL A3 com o triplo ácido de frutos. Inovação dos laboratórios L'Oreal. O triplo ácido de frutos de XL A3 elimina as células mortas e revela uma nova pele. O seu complexo entre radicais livres combate o envelhecimento. O seu filtro protege os raios UV. XL A3, um resultado comprovado. Uma pele mais linda até 54%. Uma teja mais luminosa até 71%. Nunca a minha pele foi tão jovem. Novo plenitude XL A3 do L'Oreal. Retardos e efeitos do envelhecimento. Novo álbum que inclui o sucesso Mon Amour da novela Fera Frida. Dessa nossa aventura, estou aqui. Um lançamento de som livre em CD e cassete. TEMPRA LIBERTY. Mais espaço para o seu desejo de liberdade. Esta não é uma história das Arábias. Muitas das pessoas que aqui têm passado lançam-se numa aventura televisiva na esperança de fazer uma revolução amorosa dentro das suas vidas. E sabem porquê? Porque all you need is love. Histórias reais da felicidade num programa feito com muito amor. Não perca. Quarta. All you need is love. Imagina um velour muito mais pequeno que dá à roupa uma suavidade nunca vista. Eis o novo velour ultra. Vale tudo menos ficar parado. Eles ajudam. O Palácio da Ajuda. Devia se chamar Palácio da Ajuda. Nesta TV, o produto é outro. Há um canal de televisão, a TV2, que está vocacionada para a Televenda. E eu estou a ver, os domingos à tarde, apresentarem as alfaces, o papel higiênico, as costeletas. E agora, tem novo rosto que opina. Posso falar a sério? A sério, muito a sério. Passe por cá o serão. Então tomem lá esta bolinha e joguem. Então peraí, agora para a mão. Amanhã, depois da meia-noite, Noite da Má Língua. A Noite da Má Língua tem o patrocínio de Frutim. O 115 do seu estômago em caso de azia e piróx. Toyota Corolla com ar-condicionado. Patrocina Noite de Estreia. Ara�olo... A연kapelsa... O woundo... Na Yes. Vejada pela Má Língua... Osтоs do seu pelo. Ecragen la Má Língua...